Olá! Se você vai prestar a prova do concurso para oficial de chancelaria, tem que escutar essa novidade que eu trago. O Sapienza prepara candidatos de todo o Brasil para as carreiras do Serviço Exterior Brasileiro já faz 5 anos. E você sabe o que nós percebemos ao longo de todo esse tempo, que quando vai chegando o dia da prova, a tensão, o estresse, o cansaço atrapalham e muito a preparação do candidato. É como uma competição, uma corrida, uma maratona. Os bons atletas sabem que é preciso guardar fôlego para a reta final, porque é justamente aí que se vence uma prova. Nos estudos, não é diferente. Se você não souber como gastar as suas energias de forma inteligente, corre o grande risco de chegar no dia da prova exausto. E aí, não lembrar aquele conceito ou aquela formulinha importante, porque não fez uma boa revisão pré-prova, não se preparou adequadamente justamente nessa reta final. E a gente não quer que isso aconteça com você. Eu tenho recebido vários e-mails de alunos dizendo que está muito difícil estudar nessas últimas semanas de janeiro. Eles me dizem não saber se estão evoluindo, se a revisão está sendo eficiente ou não. Eles têm me contado que já estão bastante estressados e que tudo isso está atrapalhando a revisão e a concentração nesse período de pré-prova. E é por isso que eu decidi lançar mais uma edição da Hora H. E por que mais uma edição? Eu quero convidar você para conhecer agora a história deste participante da última edição do evento Hora H. Meu nome é Sara Benítez, eu sou formada em Direito na Universidade de São Paulo e estou morando em Brasília e estudando para o concurso de admissão à carreira diplomática há mais ou menos quatro anos. Eu participei do Hora H para o concurso de diplomata em 2015 e me ajudou bastante na prova e tive um ótimo resultado na primeira fase. E aí eu fico querendo revisar tudo de uma vez, assim, fico desesperada. É aquela coisa da fatalidade da prova, entendeu? Que ela está ali, assim, não tem mais tempo que aquilo, por mais que você queira. Aí você começa a descobrir coisas que você fala, puxa, eu devia ter lido aquele livro, assim, seis meses atrás. E agora eu resolvi que eu quero ler e não vai dar para ver. É aquela coisa de você estar com aquele frio na barriga, está todo mundo na mesma situação. Não adianta você se descabelar e achar que é só você que está assim. Todo mundo fica nervoso. Não adianta achar que você está sozinha, assim. Às vezes a gente pensa, não, será que sou eu que estou sentindo isso? Assim, é possível que as pessoas vão para a prova desse jeito. E vai todo mundo para a prova desse jeito. Eu já era aluna sapiência, então eu já conhecia, já sabia que o curso era bom e tal. Já conhecia a maioria dos professores. Com alguns eu nunca tinha tido aula, mas aí eu vi, gostei também. Senti segurança na equipe que estava preparando, né, no ORH. E senti, assim, um preenchimento de uma lacuna de ansiedade que eu tinha. Porque por mais que você revise tudo de última hora, assim, você começa a entrar num desespero que você não sabe o que você vai ver primeiro. Você não sabe aqui da prioridade naquele momento, assim. Então aquilo te direciona, assim, de uma maneira confiável. Os professores têm noção da prova, eles conhecem a prova. E você acaba tendo certeza de que, sim, os principais pontos você viu. E quando você se identifica com eles, você tem aquele alívio a mais. Saber que, sabe, você não está indo para a prova, assim, no escuro. Você tem noção do que se trata. Eu achei que as minhas expectativas foram superadas. Eu achei que ia ser mais uma questão, assim, de bate-papo mesmo sobre cada matéria. E no fim das contas teve esse bate-papo e também teve matéria mesmo, assim, em revisão. Eu achei muito legal. Os professores se esforçaram bastante para pegar os pontos essenciais de cada matéria, assim. Inclusive, a professora Cláudia me salvou uma questão da prova de português. Na hora eu lembrei e falei, ah, ela falou isso. E aí deu certo, sabe? Então, eu achei bem interessante, assim, eu achei bem completo. Sempre tem aqueles insights de última hora que acabam salvando ali na prova, entendeu? Você poderia até lembrar daquilo sozinho, mas é muito bom você saber que, poxa, olha só, valeu muito a pena porque eu não precisei lembrar sozinha disso, entendeu? Eu vi isso anteontem, então não tem segredo. Então foi bem legal. Eu passei bem, assim, passei tranquila. Foi mais que suficiente, assim, deu para não passar perto. Eu estudei para a segunda fase tranquila, sabendo que a chance de passar é muito grande. E aí deu certo. Chegou a Hora H Especial Off-Champ, 27 de janeiro, da semana que antecede o dia da prova. Você terá acesso a um dia inteiro de revisão com os nossos professores especialistas. A ideia da hora H é relembrar pontos-chave de cada uma das disciplinas que vão ser cobradas de você no dia do concurso. Dicas rápidas que você não pode perder para se sair muito bem no dia 31. Se você ainda fica na dúvida sobre como fazer uma revisão eficaz naqueles dias que antecedem o concurso, não perca! Confira agora a nossa escalação de treinadores para essa reta final decisiva. Com esse time de especialistas eu não tenho dúvida. Você vai chegar muito mais confiante lá no dia 31 para fazer a sua prova. Agora, atenção! Você provavelmente já sabe, mas não custa nada lembrar. O concurso teve mais de 15 mil inscritos. É muita gente! A nossa equipe de suporte prima pela excelência. Disso a gente não abre mão. É inegociável a nossa qualidade. Portanto, as vagas para a hora H, a chance serão limitadas. E uma vez esgotadas, não vai haver reabertura, não vai dar para aceitar mais um. Quando o Sapiência abriu os cursos para as provas dissertativas, tanto de português como de inglês, e muita gente não conseguiu se inscrever logo, então as vagas se esgotaram, o curso lotou, as pessoas apareceram aqui na sede administrativa do Sapiência chorando, ligaram para o Todd, ligaram para a Cláudia pedindo vaga. E não tem jeito! Se a gente prima pela qualidade, não dá para aceitar mais um. Porque nós tratamos os nossos alunos com o maior carinho, atenção e cuidado. Por isso, se você quiser participar do evento, faça sua inscrição agora. Não deixe para depois. Não corra o risco de ficar de fora. São 390 minutos de revisão. E você vai pagar apenas R$ 13,83 por hora a aula. Ou seja, o evento inteiro custa R$ 89,90. Mas agora eu vou falar somente com os 100 primeiros inscritos na Hora H Especial Off-Cham. Somente esse seleto grupo de participantes vai ganhar acesso exclusivo ao Papo Sapiente sobre técnicas de prova FGV. O que é esse bônus? Um webinário ao vivo com sacadas de resolução de prova levando em consideração as peculiaridades da Banca FGV. Faça parte da Comunidade Sapiente. Inscreva-se já e garanta a sua vaga.